No meio da Mata Atlântica Paulista, tirar as rodinhas da nossa bicicleta e descer de bike downhill com alguns dos melhores do Brasil. Fábio Itaú. Tira as rodinhas da sua bicicleta, seu ridículo. Mas se você me noja, nós estamos no maior bike park do Brasil, o Green, onde a gente vai aprender e talvez te ensinar algumas coisas dessa modalidade de hoje, que é o mountain bike downhill. Esta vertente para lá de radic... A vertente mais imbecil do mountain bike. Imbecil, às vezes os caras podem me entender errado, né? A vertente mais extrema do mountain bike. Existe uma grande diferença entre andar de bike e andar de downhill. Andar de bike, geralmente, você anda na cidade, dá uma pedaladinha numa bike completamente diferente. E o downhill é isso que vocês podem ver. São bastante rampas, sempre em contato com a natureza, pedras, saltos e sempre em busca do menor tempo possível nas pistas. O downhill é descida, tem trechos de muita curva, muito rock garden, é muito mais técnico, assim, em relação à velocidade do que o free ride. O free ride é muito pulo, você tem que ter a base disso, de puxar e controle da bike. A bike de downhill tem características muito interessantes pela tecnologia embarcada, né? Então, por exemplo, as suspensões têm coisas que você vai encontrar num carro de competição, que você vai encontrar numa motocicleta de cross. A grosso modo, a gente pode até falar que é uma motocross sem motor. O estilo do downhill, as coisas mais divertidas são os amigos, assim, que a gente faz, as viagens que são engraçadas demais, assim, coisas que ficam para a vida. É um dos poucos esportes que você não tem uma rivalidade, porque é você contra você, contra o relógio. Então, você é amigo dos seus competidores, fica contente quando eles ganham, eles ficam contentes quando você ganha. O atleta de downhill, ele precisa estar sempre com um psicológico bom para tentar o menor tempo possível. Então, você não pode ter muito medo dos obstáculos. Nossa, você tem que estar muito atento, braço firme, concentração, olhar para onde você está indo. Nossa, se desconcentrar, é chão. O Brasil tem um grande potencial para crescer no esporte, devido à boa geografia do país, tem muita montanha, então, são lugares muito propícios para a praixa do downhill. E hoje, aqui no Green Freeride Cantareira, a gente tem essa possibilidade de ter um bike park, um lugar que a gente pode reunir toda a galera, num lugar seguro, e ao mesmo tempo, cada um dentro do seu próprio limite, expandindo aí o seu próprio rolê. Uma pista surgiu no começo de fevereiro, aqui a gente tem dois tipos de pista, downhill e free ride. Free ride é a pista que vocês estão vendo aqui, é tanto para os dois níveis de piloto, tanto para iniciante, quanto para profissional. Uma boa forma de você sempre estar puxando o limite é marcar o seu tempo de descida, tentar sempre descer mais rápido, sempre dar uma pedalada a mais na descida. Você vê um trecho que é muito brabo, que você acha que não dá para passar pedalando, tentar passar pedalando. Um trecho que você acha que não dá para pular, tentar pular, sempre marcando tempo, e isso ajuda muito a ficar mais rápido. Nossa, o downhill, para mim, eu vou te falar que é tudo, assim, eu foco a semana inteira pensando, não chega o final de semana, eu quero andar de bike, eu quero andar de bike, eu quero fazer downhill, 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 porque te desestressa e você sente adrenalina, porque é isso. Bike é a minha vida, eu acordo e durmo respirando bike, então isso é muito legal. Então eu devo muito ao esporte, assim, além de ser uma paixão que não dá nem para explicar, nem eu consigo entender de vez em quando. Do what you say now, you let you feel now, do what you feel now, Ah, o campo e o ar livre, que sensação gostosa de estar fora de casa. E a gente está aqui para te contar um pouco mais do Bike Downhill, que traduzindo literalmente de inglês significa botar para baixo na ladeira. E essa é uma das modalidades mais extremas do mountain bike. Os competidores de mountain bike e downhill descem por caminhos estreitos entre pedras, ursos, esquilos, serpentes, aranhas, escorpiões e às vezes até mesmo passarinhos super exóticos, tentando fazer o melhor tempo. Na competição, os caras vão do topo da montanha até a base para ver quem faz o melhor tempo. É uma briga contra o relógio. Urso, urso! Urso! Estamos aqui na principal pista do Green Bike Park, que é o Snake, que tem um gapinho de 4 metros de altura e 12 metros de comprimento e a gente vai mandar isso aí para vocês verem. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais um programa chegou ao fim, mais um dia de pura diversão, agradecer a família do Downhill, aí o dia foi animal e hoje eu entendi qual a importância que tem os freios. É isso aí, semana que vem tem mais MTV Esportes, valeu Cantareira! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri